A chuva que castigou parte de Santa Catarina nesta semana deixa cinco cidades em estado de calamidade pública. Agronômica, Brusque, Rio do Sul, Ituporanga e Aurora. O estado de Santa Catarina contabiliza mais de 927 mil pessoas afetadas pelas chuvas em 91 cidades. São mais de 153 mil desalojados e quase 14 mil desabrigados. Mais de 28 mil casas foram danificadas. Até agora, a Defesa Civil do Estado confirma duas mortes. Uma na cidade de Guabirubá e outra em Itajaí.